O Rio Branco teve várias chances de balançar a rede e sair da situação cômoda que está. Por pouco não abre o placar e teve mais duas chances, mas a bola insistia em não entrar. Cruzamento perfeito de Flamel para Danilo Galvão, que de primeira faz 1x0 a Águia de Marabá. O time do Pará não baixou a cabeça e por pouco não repete a dose de 2009. Flamel cruza e Keno faz um golaço 2x0 a Águia de Marabá. Braz diminui para o Rio Branco após cobrar esse pênalti 2x1.